Hoje, em família, estamos aqui no Fleet Facility, porque nós estamos de ginastas, não é mesmo, Mi? E... 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 A nossa opinha, se vocês repararem, tá parecida. Eu tentei pegar a mais parecida que tinha, da que as brasileiras usaram nas Olimpíadas. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes da partida começar, já vai deixando bastante like e se inscrevendo no canal. E também, deixem o like, né? Porque tem muita gente que assiste o vídeo e não deixa o like. E comentem próximas skins e desafios Que vocês querem aqui no canal E se vocês deixarem bastante like Em breve já vai ter facecam aqui no canal E adivinha quem é a Marretona Oh my god, guys Sou eu, gente Será que a roupa das Olimpíadas, né Das ginastas, será que vai dar sorte Pra gente, Mi? Eu vou começar a dar umas Piruetas, uns mortais, estrelinha Gente, não sei De verdade, eu até hoje Fico indignada que eu nunca aprendi A dar estrelinha, gente, de verdade Eu nunca, 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 nunca Aprendi a fazer estrelinha Ou seja, eu não sei, eu só sei Da cambalhota, o máximo assim Eu bem pequenininha sabia Fazer estrelinha, né, só que aí Passando um tempo, obviamente Eu fui desaprendendo, é que nunca mais Eu fiz, faz anos que eu faço Nunca nem fiz, gente, porque eu não Estou muito habilidosa Neste ponto Nossa, gente, minha marreta tá boa Nossa, gente, a minha marreta Ela tá muito boa Tô orgulhosa da minha marreta, gente Ai, ai Quem sabe, nos últimos vídeos Minha marreta só tava dando broken Literalmente só tava dando broken E tudo que eu fazia Acabava dando um querido broken Ou seja, só me ferrei Só me ferrei Não tive muita sorte Não tive nadita de nada de sorte E a Camila já salvou a menina Yes Não acredito numa coisa dessas, Mi? Você já salvou a menina? Em pouquíssimo tempo assim Salvou a nossa querida amiga Gente, eu nunca mais vou falar Que a minha marreta Eu estou orgulhosa da minha marreta Que ela acabou de dar um broken Insuportável Ai, eu odeio quando dá broken Eu também, Mi Também odeio quando dá broken Sabia? Aham A minha, achei que eu não vi ela Indo pra lá, Mi Primeira oportunidade que eu vou pegar Vai ser você, querida Tá amarrado Ó, 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 ó Você ia pegar a menina? Consegui Deu broken de novo a minha marreta É, gente Fica abrindo tua boca aí Fala Fala Gente, a minha marreta Simplesmente está dando Os broken mais impossíveis Assim Sabe o contado Nos broken assim Insuportáveis Porque assim, ó, Niki Quando a gente Quando não der broken Vamos ficar calada, entendeu? Porque é sempre assim A nossa boca tem poder É, isso daí é Meio fato Mas tá, né? Ai, gente Não acredito que eu não vou conseguir Porque a minha marreta Deu um broken insuportável Hum Nossa, gente Mas de verdade Eu nunca vi um broken Tão brokenzado Quanto aquele De verdade Minha marreta Você nunca viu? É Eu tava assim Colada na menina E a marreta Passa assim reto Sabe? Sim Como se nem tivesse Pegado, né? Ai, amiga Foi Consegui A Milha Acha que eu não sei Que ela tá aqui na sala Hum Né, Mi? Uhum Eu acho que eu não tô te vendo Aqui na sala, né? Uhum Hum Calmei, gente Eu juro que eu não tô de campo Eu só tô tentando achar a Milha Mesmo Oxe, a Milha não tá aqui? Ai, tá bom, gente Vou dar o fora daqui Tchau, amiga Tá, agora Deixa eu ir lá Porque a Mi Ela vai tentar salvar A todo custo A amiga dela Ou seja Ai Não consegui subir, gente Infelizmente é isso Tá, a Milha Eu tenho certeza Que ela vai vir aqui Desse lado Gente, a Milha Não vai salvar a amiga dela Ai, gente Então esse é um adeus Deixa a menininha ali morrendo Daqui dois minutos eu volto Pra dar uma marretada Na cabeça dela Né, Mi? Te dá uma marretada na sua cabeça Você apoia? Uhum O quê? Eu te dou uma marretada? Não Por quê? Eu não Gente, a Milha é falsa Muito falsa, inclusive, tá? Eu? Sim, você mesma Você mesma Muito, muito, muito falsa, Mi Tô louco Não faço as coisas Gente, a menina fica aqui Tadinha Vou levar ela pra outro lugar Ai, ela toda hora fica pegada É, você aí Meio difícil de pegar você Minha querida Esse é o Querido ponto fraco Sabia? O quê? Meio difícil de pegar você Ah, não É, exatamente isso É bem dificiozinho Mas tá bom Ó, gente A menina acha que ela vai conseguir escapar Mas eu já tô doida Pra dar outra marretada nela Caso ela escape Foi Não escapou Não escapou Então tudo certo Agora O único problema É que eu tenho que pegar a Milha Só que o problema é Onde está a dona Camille? Não sei Tá, gente Eu acho que ali a Milha não tá Porque eu acabei de passar por lá Então ali ela não está Já sabemos disso Aqui eu acho que ela também não vai estar Nossa, tô tentando enxergar de longe, gente Mas eu não enxergo nem de perto Quem dirá de longe? Né, Milha? É Né? Né, dona Camille? Sim Nossa, dona Camille Nossa 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 Fiquei presa Fiquei presa, gente É isso que me atrapalhou Eu acabei ficando presinha, gente Eu acabei ficando presa de novo Ai Ai, Milha Ai, ai, né, Milha Ai, ai Ai, ai Tá, agora O bom é que eu sei onde tem dois computadores Eu não sei onde tem o resto Eu não faço a mínima ideia Mas tá Vamos ver aqui Não tem ninguém Não tem ninguém também? Não tem ninguém aqui? Não, não tem ninguém aqui Tá, então vamos pro outro computador Aqui eu sei que tem um Hum Né, Milha? Gente, a minha marreta só dá broken em Milha Meu Deus Milha do céu Hã? O que que tá acontecendo com a minha marreta aqui dá broken em você? Não sei, Nick Eu também não sei Sei que eu não estou gostando disso Tá, mais uma hora A minha marreta vai ter que pegar a Milha, gente Isso nós sabemos e muito bem Sim Sim, né, Milha? Sim, Milha Ó, a Milha não saiu do jogo, gente Ela deve ter se estressada Achando que é a metade tímida Estressou Estressou, gente Estressamos a nossa querida e linda bela amiga Ai, gente Cadê a dona Milha, gente? Cadê a Milhizinha, gente? Aqui ela não tá Aqui ela também não tá Eu achei a minha erra de propósito Pra depois me deixar que nem uma louca Procurando ela Hum Você faz isso, Mi? O que? Fica aí pra depois me deixar procurando Eu deixar Eita Eu ficar procurando você que nem uma louca? Não Estou achando que isso daí é mentira, Mi Tá, aqui não tem ninguém Então tá bom, gente Já sei pra onde eu vou Eu acho que Não, acho que eu me laquearia lá Porque ela não chegaria a tempo Porque se o parceiro tava errado ali Ela não vai estar aqui Hum Gente, o problema da minha é que ela consegue fugir tão bem Hum Ai meu Deus do céu Gente, cadê a dona Milha? Não sei Cadê você, dona Camille? Não sei Não sabe, né? Hum 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 Tal ruim que esses computadores são longes um do outro Hum Ou seja, pra eu ir de uma hora pra outra É uma situação meio complicada, né Mi? Como que você tá se sentindo? Eu estou me sentindo muito atraída pela minha marreta Por que, Nicole? Porque a minha marreta nunca pega você Uai Sabia? Hã? Minha marreta gosta de você Ah Consegui, gente, pegar a Milha O problema é Eu tenho que ir lá pra aquela salinha Gente, eu fiz aquele truquezinho Porque eu sabia que a Mi ia pelas caixinhas Ou seja, eu falei Uma hora ou outra a Mi vai ter que sair pra outro lugar Mas é isso, gente Conseguimos Mas também é muito complicado Porque a Mi tava sozinha no mapa Então A Mi se saiu muito bem, inclusive E vamos lá pra próxima partida Ó, gente Começou aqui a partida E não é nem eu, nem a Milha Graças a Deus Nós tiramos A gente sempre arrasa Quando não é nem eu, nem você Sempre não, né, Nick? Porque tem algumas vezes que A gente sempre dá uma falhada Atraindo coisa negativa Falou tarde É porque assim Eu não posso falar Porque você sabe, né Toda vez que eu falo Sempre dá ruim pra mim Quando a Nick é a maritona Vocês viram, né Que eu não falei nada, né Que a Nick Ai, a Nick vai ganhar Porque eu sou muito ruim Eu não falei nada Então a Mi foi muito boa Ô, Mi Se você achar Sabe a parte de cima? Procura a parte de cima Porque eu já sei onde tem dois computadores Em cima? É Se você achar Você me fala A gente já hackeia juntas Enquanto isso eu já tô hackeando Achei um PC aqui embaixo Vou hackear Vai hackeando aí Vai hackeando aí Já tô terminando Já vou subindo aí Tá bom Não é que eu já tô terminando É que esse daqui já tá perto, sabe? Perto de terminar Como que é a salinha que você tá? Cheio de luzes Ah, não Então não é Tá lá embaixo, Nick Tá longe Não, é porque tem uma partezinha aí Que eu sei onde tem um computadorzinho, né Eu achei que era lá Mas não é não Ó, gente Aqui tem sódio É hidrogênio Sódio hidrogênico Ou hidrogênico sódio? Hidrogênico sódio É, reage Ai, errei Nossa Reage com ácido sulfírico 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 Hírica É que agora eu não sei Ó, e a equação para reação e chão Coloquei Foi pega? Ai, não Ele tá aí com você? Não, mas eu levei um susto daquelas Ele tá aí com você? Ah, tá atrás de mim Que bom Porque ele não vai Vem aqui para o PC onde eu tô Você terminou de hackear um PC, Mi? Ai, sim Tá bom Eu já terminei um aqui, gente Foi pegar Ah, não Não pode ser, Mi? Tá bom Me ajuda Tá, aqui eu já sei onde tem um computador Vou hackear metade Porque eu já vou saber onde ele tá E se você achar um computador Não pela metade Mas assim, tipo Sabe o iniciozinho? Ou eu? Tá, eu já tô hackeando ele Enquanto ele coloca a Mili Lá no... Tô na quadra Tô na quadra Aqui perto, Mi? Tá, ele vai vir aqui Ele me viu Ele me viu Me viu, Mili Nossa Eu não acredito Ele me viu Qual foi que você se viu? Não acredito nisso, gente Ele foi para a direção que você foi É Ah, tá Eu passei pela janela Oi, Milizinha Tudo bem? Gente, o melhor é que Eu achei que ia dar para escapar dele, né? Só que adivinha, Mi? Adivinha Eu dei de cara com ele Nossa, Mi, eu vou conseguir escapar Sai do jogo Ah, gente A Mi saiu do jogo Na hora que eu consegui escapar Do bendito Desculpa Eu vou te expectar Tá bom, Mi Vai, Cole Pode ir hackeando Vai Que eu tô olhando A Mi saiu do jogo Niki Tá na porta Nossa Não vai Não vai Não vai Eu achei que era vidro Tá bom, gente Bom que acabou a nossa partida Olha, eu vou caminhar Quanto aqui é a partida, gente E é a querida Dona Mili Então tá bom Ah, gente Eu não gosto quando a Mili é marretão Porque a gente perde a nossa sincronização, sabe? De primas, sabe? Nada a ver Tudo a ver Nunca ouvi falar de sincronização de primas Super primas, super, hiper, mega conectadas Que sempre, sabe, consegue jogar bem A Niki já começou errando, né, Niki? Quem disse? Eu Não Eu comecei spawnando ao seu lado Isso eu sei, Mili Sim Ó, tem uma menina, a Pata Elisa Ela é level 1, gente Será que ela vai saber jogar, Mi? Não sei Ela já foi pega Mas a amiga dela foi pega Como sabe que ela é amigas? Porque as duas tem o mesmo level Ai, meu Deus do céu Pega a outra ali, ó A tem mesmo Só porque você disse Só porque eu disse nada É porque você é cruel Só porque você é cruel Ai, gente A Pata Elisa Porque a outra não vai querer salvar tanto A outra precisa salvar Gente, eu juro que se essa menininha Gente, se essa menininha não salvar Ela precisa salvar A Mi, ela desistiu de Nossa, gente Mi, ela precisa salvar a amiga dela Pior que não vai Não salvou? Não Não acredito, gente Ela não salvou a amiga dela Ah, por isso, né Ai, gente Acho que a Mi foi bem essa partida Gente, ó Começou aqui a partida Então já vamos lá Mi, você que errou o hack? Não Foi a menina que saiu do jogo Acho que foi a Eloá A Eloá saiu do jogo A Eloá não Aquela level 1 Não acredito, Mi Não, Mi Não acredito nisso Mi Cadê a prosice da Dona Camille, gente? Ai, Mi Só que sabe o que me falta? Vai, Nick Sai, Nick Sai, sai, sai Ela não me viu Mi, foge Foge, Dona Mille Tô tentando Tô tentando Eu venho aqui atrás Caso a Mi seja pega Acho que ela não sabe Clicar, Mi Sabe sim Que ela tava clicando Só que ela não tava conseguindo Não vem pra cá Foi pega de novo, né Calma, querida Não, não foi pega Tá vendo o plano Tá bom, Mi Faz o seu planinho É o metade de mim agora, família Sai Tá vendo o que acontece? Tá bom Ela não me viu Mi, ela não me viu Eu vou fechar a porta na cara dela E a gente foi embora Pelo menos Agora ela me pega Ela vai ficar com ódio Nica, ela vai ficar com ódio Vai querer sair do jogo Ah, provavelmente Gente, eu quero ir em um vídeo Parte 3 Daquele Marretão Ai, ai, ai Milho Eu não consegui Milho Milho Gente, eu fiquei Nossa, Li Ela aprendeu a colocar a cordinha Só que eu fiquei presa no tubo Milho Sabe aquele tubinho? Fala, Nicolau Eu fiquei presa Vai me salvar Eu não Não, ela nem vai conseguir Ai, ai Espero que não mesmo Tempo aí Não, ela vai conseguir Ela tá aqui já no tubo No Ela não sabe colocar Não, isso é verdade Tadinha, gente Ela vai ficar com ódio Ela vai ficar com ódio Eu não Ela vai querer me pegar Isso sim Não, nem vai querer Ai, não Milho Relaxa Vai daí, Nicolau Da onde? Da onde? Oh my god, guys Oh my god, guys Ela tá bem aqui Ela Achei que eu desci por ali Ela tá aqui Só vendo onde ela tá Ela tá ali Ela tá parada ali Nick Oi Tô vendo a parada? Tô Olha lá no buraco Quem está? O Camille Ai, gente A Camille é um caso De raqueando Que eu tô distraindo ela Vai, vai Tá bom Gente, se fosse a gente Prometi a gente Tertaria e sairia do jogo É, gente Mas a hipocrisia é tudo Ela vai sair do jogo Ela desistiu Mas eu não vou tirar Camille, pode sair daqui Raqueia Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Vem, Millie Millie Tô indo Ah, não Por que você não parou, então? A gente procura um PC Ela vai vir por aqui Nem aí Ela nem sabe, né? A menina ignorou completamente A existência da Millie Isso que é o melhor, gente Vou ficar aqui Se ela vir A gente já foge Se ela vir por aqui A gente foge pra lá Se ela vir por aqui E a gente foge por ali Não quero falar com você Porque você me chamou de Millie Foi automático, sabe? Automático? Você gosta de me chamar de Millie? Gente, o melhor é que Eu fiquei nervosa Porque eu prendi No tubo de ventilação Então eu só soltei um Millie Gente, ela tá mudando de... Desculpa-me por ter te chamado de Millie A partir de agora Eu só chamo de Pipoca Não, eu não quero nem Pipoca Não quero nada, não Mas se você achar PC É extra, você me fale Niki, eu acho que é melhor a gente não achar Só porque se ela ficar brava E sair do jogo? Relaxa Não vai nada Relaxa, né? Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E saiu Não saiu ainda Talvez ela seja uma pessoa muito paciente E tem muito amor e... Não, mas ela vai... Ela vai querer, ela vai querer Por quê? Sair Não Ela vai... Ela deve estar... Mamãe, mamãe Me ajuda a jogar, mamãe Mamãe Para que você fez, eu fiquei sem Não Eu tava tossindo É boca aberta Vem, esse embaixo tem Aqui no escritório Tô vendo aqui no escritório Que, querida E não tem não Você acha que vai ter três PCs pra hackear? Não vai ter não Não, é porque como a menina saiu do jogo Diminuiu um PC Não, não quero Eu vou abrir as portas já Tá bom Já vem logo, Mi Uhum Tô indo já, Mi Tá abrindo com a porta Capito? Esse é da rua Esse é da rua É isso, Picha Tá bom A menina vai perceber aqui Meu Deus Ô, já tô até ouvindo o coração, Mi Meu Deus Olha aí, menina, Mi Ele tá vendo ela? Meu Deus Tô mentirosa, recalcada Ai, gente Na hora eu vou expectar Deixa eu expectar, menina Eu não Vou ficar aqui Oxi, Mi Ela tá parada olhando Olha Oxi Ok, gente Tudo bem Oxi Eu não entendi muito bem, gente Os noobes tão ficando loucos Não, não noobes Porque ela Ela foi até que boa, vai Ah, para de frescura Ela só não pegou a gente Só isso Mas tá bom, gente Conseguimos Essa partida A menina agora tá dando uma encarada na Amelie Mas tudo sobre controle Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like, gente Assistam os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela Comentem bastante Próximos desafios que vocês querem aqui no canal Um super beijo e tchau Próximo vídeo Beijinho O canal da Amelie tá aí na descrição Beijo Tchau 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 Tchau